Olá pessoal, aqui é o Thiago Leonardo e eu vou compartilhar com vocês um pouco do que eu sei sobre o FL Studio para que você possa começar a gravar sua música. Lembrando que eu ainda não sei praticamente nada do programa, estou aprendendo então vou ensinar para vocês coisas básicas e truques que eu uso para poder fazer um beat ou seja, não é nada avançado, não é nada de outro mundo, ok? Então por favor ainda não me façam perguntas de coisas que eu ainda não sei o que eu sei são coisas básicas que eu vou compartilhar com vocês em vídeos rápidos vamos começar primeira coisa, se você vai fazer uma música no FL Studio, você tem que definir quantas batidas essa música vai ter por minuto em outras palavras, se ela vai ser mais rápida ou mais lenta, ok? para isso você vai ter aqui em cima, esse ícone aqui que ficou azul que vocês veem aí na tela esse é o metrônomo, lembrando que eu estou utilizando o FL Studio versão 12 bem, esse é o metrônomo que vai dar para você a noção de tempo, ou seja, de batidas por minuto que a sua música pode ou deveria ter bem, aqui vocês vão ver o número, esse aqui ó, 130, tá? aqui ó, ele brilhando e ficando mais branco aí na tela então, se eu fosse começar agora a minha música, essa música teria 130 batidas por minuto, ok? eu tenho uma música que eu fiz com 130 batidas, vou mostrar para vocês que é essa música aqui, Break a Sweat foi uma batida que eu inventei vou dar um play aqui essa é a música que eu fiz a batida 130 minutos ela possui ela é uma música rápida, ou seja, 130 já é para uma música mais rápida, né? para um andamento mais rápido então, o metrônomo ajuda a você a controlar aí a rapidez da sua música então, eu vou dar um play aqui apertando nesse triângulo, né? quase que invertido esse triângulo de lado para vocês terem a noção mas, para isso, antes, eu vou clicar aqui nessa opção Kick eu vou clicar nessas células de maneira aleatória, tá? porque aqui começa onde você começa a fazer beats ou a batida, né? dessa música vou dar um play e o metrônomo vai começar a rodar vocês perceberam que as batidas foram aleatórias, né? eu não escolhi o momento correto para elas baterem mas o andamento da música já está em 130 porque isso aqui já está pré-selecionado eu vou colocar os kicks aqui eu vou clicar com o botão direito em cima da palavra Kick depois eu vou clicar, escolher essa opção aqui, ó Fill each four steps ou seja, preencher cada quatro passos, né? ou passos, ou compassos quando eu faço isso, o próprio programa vai contar um, onde tem a batida um, dois, três, quatro, no quarto ele vai colocar um kick, tá bom? que é uma... um som, né? uma batida novamente, depois do kick, ele vai contar um, dois, três e colocar o quarto e assim vai seguindo sucessivamente ao fazer isso, agora eu vou novamente dar o play na música para que eu possa ouvir, então, a batida do kick de quatro em quatro compassos, ok? e a batida a batida, a rapidez dela é de 130 batidas por minuto dando play você ouviu um tum, tum, tum esse é o kick e de fundo tem um outro barulho que é o kick, 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 kick esse é o metrônomo o que que é o metrônomo? ele é uma ferramenta para que você possa contar os compassos né? de uma música e assim você não sair do compasso ou seja, você não sair do andamento da música se a música tá indo reta você não vai nem pra direita nem pra esquerda porque o metrônomo seria como um farol que vai te ajudar a seguir lá o caminho reto e não sair do tempo da música, ok? eu vou então agora dar um play vou tirar o kick que é a batida e vou deixar só o metrônomo para que vocês possam ouvir aqui estou silenciando nessa bolinha verde estou silenciando o kick vou dar play novamente vou ouvir somente o metrônomo esse azulzinho esse é o metrônomo isso é muito usado nos estúdios para que as bandas quando vão gravar vários instrumentos ou um instrumento não percam o tempo da música não percam o compasso não percam o andamento para que todo mundo obviamente cante ou toque no mesmo tempo sem ninguém sair da linha, né? digamos assim de onde eles querem chegar então recapitulando nessa videoaula nós aprendemos a como utilizar o metrônomo e como definir o compasso ou quantas batidas vai ter numa música aqui eu mostrei 130 mas se você quisesse fazer uma música mais devagar você não iria colocar 130 você iria baixar um pouquinho o número de batidas e como você pode fazer isso? você vai chegar perto do número 130 que estiver aqui com o seu mouse através da barra de rolamento dele você vai mudando os números olha quando eu vou para trás os números vão abaixando olha lá olha lá de 130 está 124 está vendo? se eu quisesse por exemplo escolher 85 que é menos que 130 ou seja então o andamento vai ficar mais devagar só basta usar a barra de rolagem do próprio mouse se eu quisesse que fosse mais que 130 ou mais que 85 eu novamente usaria a barra de rolagem e eu iria então para a frente eu iria rolar ela para a frente e aí os números vão aumentando se eu aumento o andamento vai ficar mais rápido mas se eu vou para trás com novamente o rolamento do mouse vou colocar aqui 85 novamente a música ficará mais lenta tá vamos ouvir então agora essa batida de Kicks em 85 batidas por minuto vou tirar do mudo aqui vou apertar na bolinha que estava cinza agora ela fica verde disponível e vou então apertar o espaço do teclado prontinho ok então aprendemos a como ativar o metrônomo lembrando também que se eu quiser desativar o metrônomo é só chegar aqui perto dele e clicar em cima dele se ele ficar cinza tá indisponível se ele ficar cliquei ficou azul ele vai estar disponível vamos ouvir com o metrônomo indisponível para dar play aperte a barra de espaço do seu teclado ou se não aqui a tecla de play tá bom do lado do retângulo aí do quadrado sem o metrônomo ok ou seja se você vai começar a criar uma música tem que definir se ela vai ser rápida se ela vai ser devagar e o que vai definir isso a quantidade de batidas que você vai ter por minuto mas aí vem uma pergunta como você pode descobrir quantas batidas uma música tem ou melhor como você pode utilizar uma música como referência para que você possa fazer uma uma música própria mas com a mesma quantidade de batidas que aquela música que você gosta tem tá no início dessa videoaula eu mostrei pra vocês essa música que eu fiz nessa batida esse beat que eu fiz Break a Sweat aqui eu já escrevi que ela tem 130 batidas por minuto BPM batidas por minuto ok eu vou jogar essa música lá no FL Studio pra que ele possa reconhecer quantas batidas ela tem eu já sei que tem 130 mas o programa vai reconhecer pra mim como é que eu vou fazer isso vou clicar na música de maneira suave vou arrastar até o programa não vou soltar ainda eu vou soltar somente em cima dessa tesoura aqui é um ícone com uma tesoura soltei vou esperar um momento e pronto o programa já fez a leitura da música aqui aparece o gráfico da música tá eu vou ir até essa opção aqui que tem dois papeizinhos eu acho que são papéis folhas não sei clico em cima deles e vai aparecer a opção Edit Properties ou seja propriedades de edição né vou clicar em cima e repare que aqui vai aparecer novamente aquelas siglas BPM batidas por minuto ok aqui tá não apareceu nada porque o programa não leu eu vou pedir para que o programa leia a música e fale para mim quantas batidas essa música tem lembrando que a música aqui ele já falou para mim que ela tem 44 1100 hertz né ela é uma música de 16 bits está em estéreo e a nota de referência dela é C5 eu não sei se é dó né a nota mais baixa é C0 e a mais alta é G10 para você que entende de teoria musical você vai saber quais são essas notas no português mas vamos lá vamos descobrir o tempo é só clicar em Auto Detect aqui em Auto Detect Tem três opções Quick Estimation for Short Loops ou seja aqui você vai ter uma estimativa de músicas ou melhor de loops né músicas que são praticamente loops ou seja que fica só repetindo o mesmo beat do começo ao fim aqui ele vai detectar em músicas que tem um tempo constante por quê? eu falei com vocês que a música ela pode ter um determinado número de batidas mas tem músicas que começam por exemplo com 130 batidas e depois no meio da música vai para 160 batidas e depois volta para 130 e pode depois ir para 110 tá? é totalmente possível você fazer isso bom? então músicas que tem um tempo constante ao sempre ou seja ela começa em 130 termina em 130 você vai escolher essa opção aqui no meio agora se a música tiver um tempo inconstante ou variável que é o que eu falei para vocês começa com 130 vai para 160 vai para 110 você vai escolher essa opção aqui como é que você vai saber disso? bem você vai ter que ouvir a música e se você perceber que a música começa a ficar mais rápida no meio em alguma parte talvez então essa música vai caber para essa terceira opção aqui músicas com tempo variável tá? no caso eu vou escolher aqui a opção detectar o tempo de músicas que tem um tempo constante então clico aqui em detection ele vai começar então a detectar quantas batidas por minuto a minha música possui gente não é que ele acertou olha aí olha o número que apareceu 130 ele também calculou os milésimos de segundo que são aqui esse 086 e aqui são os segundos 130 e realmente a minha música tem 130 batidas por minuto B P M assim a música que você quiser ter como referência para você fazer a batida se você não souber quantas batidas ela tem por minuto só basta seguir esse passo aqui vamos recordar vou fechar tudo aqui você vai clicar na música suavemente arrastar até o programa vir até aqui nessa tesoura esperar que o programa leia vai nessas duas folhas vai em Edit Properties vai clicar na opção Audio Detect aí você vai ter que saber se a música ela tem um tempo constante ou não através da sua audição se ela tiver um tempo constante escolhe a opção do meio e o programa vai ler então quantas batidas por minutos a música tem com isso você vai ter um referencial para saber como você vai fazer a sua música porque antes de começar o seu projeto você tem que definir quantas batidas por minuto a sua música vai ter então eu mudaria aqui para 130 e novamente para mudar é só basta chegar com o mouse aqui e ir utilizando a barra de rolagem do seu mouse para chegar até 130 eu também poderia fazer essa mesma coisa nesses três números aqui que representa os milésimos de segundo se não me engano 86 então eu chego próximo do número do meio e utilizo a barra de rolagem e chego próximo do último número e utilizo a barra de rolagem com isso então essa batida desse kick aqui que eu fiz vai durar 130 batidas por minuto e 0,86 segundos por milésimo de segundo se não me engano posso dar um play aqui ou se não pela barra de espaço aí virou um batidão uma música dance então pessoal essa foi minha primeira dica sobre o FL Studio espero que possa ajudar vocês e com calma eu vou postando mais vídeos porque é um programa complexo para mim eu estou aprendendo aos poucos espero que vocês possam me acompanhar e compartilhar esse vídeo e se inscrever no meu canal um beijo para vocês e até o próximo vídeo o próximo vídeo e se inscrever